Ao fim da década de 80, o mundo do Rally viu o completo domínio dos europeus. Audi, Lancia e Peugeot venceram os últimos anos do Mundial, mas em 1990 a Toyota levou o troféu. A partir dali, os japoneses começaram a desempenhar um papel mais forte no WRC, e um deles ficou marcado no imaginário dos fãs. O Subaru empresa teve o seu período de dominância no campeonato, e a sua pintura azul com rodas douradas conquistou fãs mundo afora, sendo lembrado até hoje como um dos carros mais icônicos da competição. A história da Subaru no WRC teve início vários anos antes da empresa. A primeira vez que a marca colocou o carro nas pistas de Rally foi em 1980, no Rally Safari. A participação dos japoneses era bastante irregular, com carros inscritos em alguns Rallys aqui e ali durante os anos 80. Nessa época, o melhor resultado da montadora foi em terceiro lugar no Rally da Nova Zelândia de 87, pelas mãos de Possum Born a bordo de um Subaru Leone. Nesse ano, quem brilhava nas trilhas era a Lantia com seu Delta HF de tração nas quatro rodas. Se os europeus tinham dificuldades para enfrentar os italianos, os japoneses então sequer tinham chance. A partir de 1990, a marca decidiu formar uma parceria com a preparadora Pro Drive, e com os britânicos esperava subir de patamar. Agora como o Subaru World Rally Team, os japoneses e europeus passariam a competir juntos, unindo recursos e tecnologia para vencer no WRC. Em seus primeiros anos, a equipe utilizou uma versão do Legacy RS durante as provas, e com ele conseguiu vários pódios com Marco Allen na direção. A tendência naquele momento era de ter carros menores, mais leves e potentes na competição, tal como era o Delta. Com essa ideia em mente, a equipe decidiu mudar de carro do Legacy para o empresa. Originalmente produzido para substituir o Leone no mercado, o carro de tração frontal ganhou uma versão de tração nas quatro rodas e turbo. O empresa WRX seguia as regras do grupo A, e tinha um motor boxer de quatro cilindros turbo aspirado de 2 litros, capaz de gerar 300 cavalos. A sua introdução no WRC não foi instantânea. A equipe decidiu utilizar o novo modelo em conjunto com o Legacy RS e com o pequeno Vivo. Devido ao regulamento que proibiu o patrocínio de marcas tabagistas nos carros, a Subaru decidiu pintar o carro de azul e estampar o número 555 em todo o carro. Como seu patrocinador era a State Express, a equipe simplesmente incluiu o número do nome no time. Dessa forma, a Subaru poderia utilizar o patrocínio e alegar que o número e as cores nos carros eram referentes apenas à identidade da equipe, sem se referir à marca. Inicialmente, a desculpa esfarrapada colou, mas não demorou muito para que protestos impedissem o time de estampar o número. Poucas etapas depois, a Subaru decidiu trocar o 555 por deltas estilizados que lembravam onde ficavam os números. Durante o ano de 1993, a equipe contou com 11 pilotos, incluindo Rano Micola, o lendário Arevatanin e a promessa Colin McRae, cuja história já foi contada aqui no canal. O escocês chegou em terceiro no Rally da Suécia em fevereiro e venceu o Rally da Nova Zelândia em agosto, ambos com o Legacy. Isso permitiu à equipe terminar o ano em terceiro, atrás da Toyota e da Ford. Mesmo com o bom desempenho do modelo antigo, a montadora decidiu progredir com a empresa, um carro mais compacto e capaz de enfrentar os rivais. A sua principal vantagem perante os adversários era o seu sistema de diferenciais ativos, que contavam com um inovador sistema que distribuía o torque entre os eixos dianteiro e traseiro. Isso permitia ao carro controlar o torque de acordo com a aderência do piso, dando aos seus pilotos uma vantagem que poderia significar alguns bons segundos no final. No ano seguinte, contando apenas com a empresa, a Subaru saiu da sombra da Toyota e passou a ser um novo competidor japonês de respeito, principalmente pelo desempenho de Carlos Sainz e McRae. Com uma vitória, três segundos lugares e dois terceiros, Sainz foi o principal responsável pelo bom desempenho da equipe. McRae faturou duas vitórias durante o ano, mas nos pontos ficou apenas com a metade dos conquistados pelo parceiro. Baseado no desempenho do ano anterior, o campeonato de 1995 prometia uma disputa acirrada entre os japoneses. Além da Subaru e Toyota, se juntou a disputa Mitsubishi, que tinha em seu novo modelo Lancer Evolution um competidor à altura dos rivais. Dessa forma, três fabricantes japoneses dividiram o pódio em praticamente todas as provas da temporada, sendo interrompidos uma vez ou outra pelo Ford Escort de François Delecu. A Subaru chegou ao Rally da Cataluña com duas vitórias para Sainz e uma para McRae, mas um escândalo nos bastidores mudou tudo no campeonato. A Toyota foi pega utilizando turbocompressores com um sistema que permitia desativar um restritor. Isso fazia com que mais ar entrasse no equipamento, aumentando o rendimento do turbo e, consequentemente, do carro. Com a maracutaia descoberta, a montadora acabou desclassificada do Mundial e foi banida por um ano pela FIA. Com mais uma vitória de Sainz e uma de McRae, a Subaru finalmente alcançava o topo do mundo e se tornava campeã do mundo de Rally. Entre os pilotos, McRae batia Sainz por apenas cinco pontos, faturando seu único Mundial na carreira. Campeão, o piloto foi o principal nome da equipe e, em 1996, venceu três vezes, permitindo a Subaru permanecer no topo entre os times. Entre os pilotos, Tommy Macken escrevia o seu nome no Hall dos Campeões e ganhava o título a bordo do Lancer Evolution 3. Em 97, a nova classe Road Rally Car dispensava carros de homologação, tornando a entrada de novas montadoras algo mais barato. A Subaru seguiu o caminho de outras marcas e aderiu à nova categoria com a empresa S3 WRC 97. Devido a regras, o carro foi redesenhado e modificações foram levadas a cabo no motor EJ 20G. O carro também ficou oito centímetros mais largo e teve a geometria da suspensão revisada. McRae foi novamente o principal piloto da Subaru e venceu cinco vezes durante o ano. Outras duas vitórias foram conquistadas pelo sueco Kenneth Ericsson, permitindo aos japoneses vencer novamente o campeonato. Para 1998, a Subaru preparou a empresa WRC 98, uma evolução do modelo anterior. Os diferenciais ativos agora eram controlados por computadores espalhados pelo carro, mas falhas mecânicas atrapalharam o desempenho do modelo durante o ano. A volta oficial da Toyota competição foi uma pedra a mais no caminho do time, que contava novamente com as vitórias de McRae para permanecer vivo na disputa. Com vitórias no Rally de Portugal, Tordicorce e Acrópolis, McRae terminou 98 com 45 pontos, 13 a menos que Mackinem, que venceu seu terceiro título seguido. Para 99, a Subaru tentava retomar o protagonismo de anos anteriores e a empresa recebeu melhorias na transmissão. O equipamento agora era semi-automático com acionamento hidráulico e a troca de marchas podia ser feita através de borboletas no volante. Seguindo o caminho de toda a tecnologia inovadora que se preze, a Subaru sofreu para ajustar a transmissão e o desempenho do time foi sofocado até o Rally da Argentina, sétima etapa do Mundial. Sem McRae, os japoneses contavam principalmente com Yuha Kankunen e Richard Burns, que passaram a conseguir bons resultados a partir dali. O finlandês conseguiu duas vitórias contra três de Burns, além da presença constante no pódio. Com isso, a Subaru voltou ao time de favoritos e terminou o ano em segundo, apenas quatro pontos atrás da Toyota, mais à frente da Mitsubishi. A tecnologia utilizada na transmissão foi amplamente adotada pelas demais equipes, que desenvolveram essas versões até o banimento em 2011. Em 2000, a nova versão da empresa tinha uma construção completamente diferente do carro anterior. Com o desenho de Christian L'Oriot da ProDrive, o carro tinha mais de 80% de componentes diferentes se comparados à versão de 99. Em uma situação diferente da vista nos anos anteriores, dessa vez os japoneses ficaram distantes do topo, com a Peugeot declarada campeã graças ao seu modelo 206 WRC. Burns era o nome da vez na equipe, mas em 2001 conquistou apenas uma vitória. A nova versão da empresa era baseada no chassi do GD, empresa WRX, com aerodinâmica revisada, melhor distribuição de peso e centro de gravidade mais baixo. As melhorias não foram suficientes para se refletir em resultados, e a Subaru caiu para a quarta posição do campeonato. No ano seguinte, a nova versão apresentava poucas mudanças se comparada ao do ano anterior, com pequenas alterações vistas principalmente na transmissão, coluna de direção e no turbocompressor, que deixaram o carro 15kg mais leve. A equipe contava agora com o tetracampeão Tommy Macken, e junto de Peter Solberg e o time, conseguiu frequentar o pódio em oito oportunidades. A versão 2003 do empresa apresentava novos faróis e mais mudanças no turbo e no motor, o que aumentou o torque em rotações mais baixas. A suspensão e a carroceria também passaram por mudanças, e embora a equipe não conseguisse o título, Peter Solberg conquistou vitórias no Chipre, Austrália, Tour de Corsa e País de Gales, garantindo o título. Na temporada seguinte, teve Solberg de novo na empresa, enquanto Macken era substituído por Mirko Rivoynen. Como visto nos últimos anos, o carro teve algumas poucas mudanças no motor e na carroceria, sendo utilizado pela primeira vez no Rally do México, a terceira etapa do calendário. Solberg repetiu o bom desempenho do ano anterior e conquistou cinco vitórias, mas o título acabou nas mãos de Sebastian Leib, da Citroën. Novas mudanças na carroceria foram aplicadas em 2005, tornando-a mais rígida e mais larga. O motor recebeu um volante mais leve e mudanças no turbo, além de evoluções na injeção de combustível. Stephanie Sarrazan e Chris Atkinson entraram na equipe, mas Solberg permaneceu sendo o nome forte da Subaru. Com vitórias na Suécia, México e País de Gales, os japoneses terminaram o ano em quarto no campeonato, quase 100 pontos atrás da Citroën, novamente campeã. Em 2006, a proibição de diferenciais ativos e injeção de água obrigaram a equipe a fazer modificações no modelo. Regras também foram impostas para que carros e motores fossem utilizados em pares, punindo equipes em caso de trocas. O desempenho do time foi bem abaixo do esperado, com Solberg, Sarrazan e Atkinson não conquistando vitórias. A versão 2007 da empresa estreou novamente no Rally do México, com mudanças maiores nos amortecedores, radiadores e intercoolers. A distribuição de peso e geometria da suspensão também receberam atenção, mas durante o ano o carro sofreu críticas devido a problemas na direção. Com o desempenho inferior ao Ford Focus e ao Citroën C4, a Subaru não teve o desempenho vitorioso de anos anteriores, e a dupla Solberg e Atkinson praticamente não conseguiu resultados. Ao final do ano, a Subaru iniciou testes com a versão 2008 da empresa, que era baseado dessa vez no empresa GR WRX. O carro tinha suspensão traseira com braços duplos, mas após os testes, a ProDrive converteu a suspensão para o design tradicional. O novo modelo estreou apenas em maio de 2008 no Rally da Acrópole, e antes de sua estreia, a Atkinson conseguia bons resultados com o modelo de 2007. O novo carro, por sua vez, permitiu a Solberg conseguir um segundo lugar na Grécia, e depois disso, a equipe conseguiu apenas mais um terceiro lugar na Finlândia. Com tantos resultados medianos, a Subaru terminou 2008 com o terceiro lugar, 75 pontos atrás da Ford e quase 100 atrás da Citroën, que foi novamente a campeã. Ao fim do ano, a crise econômica internacional bateu a porta da montadora, e a Subaru não teve outra opção a não ser desistir do WRC. A parceria com a ProDrive foi então desfeita, e a Subaru saiu dos ralis. Sem os japoneses, a ProDrive ficou de fora do Mundial até 2011, quando fez uma parceria com a Mini. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre F1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!